Música Oferecendo esse café da manhã Agroecológico Como parte do ato político Como parte do ato político Do encontro regional da agroecologia Do encontro regional da agroecologia Viemos de todas as partes Viemos de todas as partes Da Zona da Mata Da Zona da Mata Aqui tem veneno A Zona da Mata é uma das regiões De maior concentração de agricultura familiar Em Minas Gerais E é uma região que tem uma expressão muito forte De agroecologia Tem experiências consolidadas há mais de 30 anos Agricultoras e agricultoras Nos mais diversos temas da agroecologia E é essa força que a gente está levando Para o quarto ENA em Belo Horizonte Eu acho muito importante nós Enquanto agricultores Estarmos mobilizados Para participar desses encontros E a gente começa a fazer Essa mobilização no município Nas comunidades Com as nossas entidades Para que a gente chegue Nesses encontros maiores Como o ENA Com a nossa pauta de luta Com as nossas demandas Com as nossas demandas E aí do que vou levar para o ENA Acredito que é muita animação Acho que muito esse espírito de luta De resistência por esse momento Que a gente está passando E também vai ter uma tenda da cura E também eu quero contribuir Como arte-terapeuta Nessa tenda da cura Música 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 É oé 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 o a cunca da amortização E sem um ralito me deixou Te imenio e vindo a todos 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 Ah, oh, oh, oh Oh, ah, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh 요�ologO O ENA tem um papel muito importante, eu que já participei dos três primeiros, ele traz hoje para mim várias políticas públicas que já foram discutidas no segundo ENA, onde podemos ser beneficiados com luz para todos, com minha casa, minha vida e o PNAE, que é os 30% para alimentação escolar. Esses espaços de formação, esses encontros grandes, eles são muito importantes pela diversidade das pessoas que participam. E essa troca de experiências, essa troca de saberes nos possibilita isso, voltar para os nossos municípios com esse olhar diferenciado, com essa visão nova, com outras ideias, com mais possibilidade de trabalhar e de fortalecer a agroecologia. Aqui tem respeito! Tem! Isso é agroecologia! Isso é agroecologia! É bem viver! É bem viver! Democracia e agroecologia! Democracia e agroecologia! Umido com a agroecidade! De novo, de novo, de novo! De novo, de novo! Amém.